Para construir a tabela verdade da proposição, aqui está a proposição, né? Um estudante montou o quadro apresentado. Ao se preencher completamente, corretamente a tabela, o número de F encontrado na última coluna, cara, ele quer o quê? Ele quer que você resolva, ele quer saber quantos F vão aparecer aqui na última coluna, tá legal? Ele quer saber quantos F vão aparecer na última coluna. Então vamos lá, se embora aqui, ó. Primeira coisa, vocês têm que saber algo para poder resolver isso. Inclusive, tem uma aula de tabela verdade que está aqui na descrição. Deixa eu só confirmar. Está aqui na descrição a aula. Calma aí. Deixa eu só confirmar aqui se está na descrição mesmo. Tá. Tem uma aula que eu ensino três passos para você montar qualquer tabela verdade. Então, depois assiste essa aula, tá? Está aqui. Quando acabar, a primeira coisa que você vai fazer é você assistir. Está aqui embaixo. Então vamos lá. Primeira coisa, galera. Se liga. Você tem que saber que esse símbolo que apareceu ali, o tio, deixa eu botar aqui um resumão para você. Esse símbolo que apareceu, o tio, ele se chama negação, tá? Negação. Papel e caneta na mão. Você vai aprender aqui, vai aplicar. Porque se você aprender aqui e não aplicar, era melhor nem ter assistido a aula, tá bom? Tio é a negação. Também tem a cantoneira, mas vamos falar do tio que está nessa questão, tá bom? E o que a negação faz? Ela muda o valor lógico. Se eu tenho uma proposição verdadeira, quando eu negar, ela vai virar falsa. Se eu tenho uma proposição falsa, quando eu negar, ela vai virar verdadeira. É assim que funciona a negação, tá legal? E vocês têm que saber a tabuada lógica dos conectivos também. Mas só com isso aqui de negação, vamos começar a brincadeira. Olha para cá. Aqui está não que, que é uma proposição simples, que tem resultados V, F, V, F. Show de bola? Se eu pegar não que, vai ficar o quê? F, V, F, V. Tudo bem? É isso. Então não que é o quê? F, V, F, V. Troca. Show de bola? Não que é isso. F, V, F, V. Você vai pegar e vai trocar. Ok? Beleza. Tudo bem aí? Joga aí. Joga aí. A galera joga aí no... Joga aí no bate-papo. Tem um delayzinho. Eu vou esperar vocês. Vai lá. Vou ver aqui a galera no bate-papo. Bora lá. E aí, foi? Beleza. Então não que é isso. Tá bom? Não que é isso. Agora, vocês têm que saber a tabuada lógica dos conectivos. Nesse caso, eu vou falar só da tabuada lógica do OU. Assiste esse vídeo onde eu ensino a montar a tabela verdade, que tem todos, tá? Tem todos os casos. Então, quando acabar, assiste. O OU, também chamado de disjunção, tá? O símbolo dele é esse. Ok? Esse é o símbolo dele. No OU, galera, como é que é a tabuada do OU? Ele diz que tudo F dá F. Ele fala isso pra gente. Que tudo F dá F. Ou seja, o OU só é falso quando tudo é falso. Caso contrário, ele é verdadeiro. Tudo bem? Caso contrário, ele é verdadeiro. Então, vamos lá. Vem aqui comigo. Se liga. Aqui tem o OU. Só que você tem que fazer P ou não Q. Você tem que... Você pode fazer assim, ó. Pegar o P e colocar aqui. Aí fica V, V, F, F. Pode colocar aqui ao lado. Pegar não Q e colocar ali. Vai ficar F, V, F, V. Agora, pessoal, você vai pegar aqui e vai colocar o resultado, que é o OU, usando essa tabuada. Tudo F dá F. O que eu quero dizer com isso? Tudo F dá F. O OU só é falso quando tudo é falso. Caso contrário, é verdadeiro. Então, você vai buscar qual linha aqui desses dois tem tudo falso. A primeira não tem o verdadeiro. A segunda não tem tudo falso, então é verdadeiro. A terceira tem tudo falso, então é o quê? Falso. A quarta não tem tudo falso, então é verdadeiro. Tudo bem? Então, o OU ali ficou assim, de azul. Agora, o resultado final, galera, se você reparar, tem um Tio aqui. Ou seja, eu tenho que pegar esse cara aqui e negar. Pegou a visão? Então, eu tenho que pegar aquele cara que eu acabei de fazer e negar ele. Quando eu nego ele, o que acontece? Verdadeiro vira falso. Ou seja, verdadeiro aqui vai virar falso. Verdadeiro aqui vai virar falso. Falso aqui vai virar verdadeiro. E verdadeiro aqui vai virar falso. Chore de bola? Tranquilo, né? Aí ele quer o número de F encontrado na última coluna. Qual o número de F encontrado? Vamos lá. Um, dois, três. Beleza. Então, quantos foram encontrados? Três. Marco o V da vitória. Na letra B. Show de bola? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Opa, gostou dessa dica? Se você vai fazer o concurso da Polícia Civil São Paulo e quer aprender raciocínio lógico para gabaritar e passar nesse concurso, então faça sua matrícula agora no nosso curso completo de raciocínio lógico para a Polícia Civil São Paulo. Mais de 300 questões resolvidas. Tira dúvida, tira dúvida, teve dúvida na aula, pode enviar, tira dúvida abaixo de cada aula para você detonar e passar nesse concurso. Por quê? Você sabendo raciocínio lógico, você vai ficar na frente de muitos candidatos que não vão estudar. Você mesmo, provavelmente, já deixou de fazer alguma prova porque tinha raciocínio lógico ou matemática. Agora chegou a hora de mudar. Se você quer passar no concurso da Polícia Civil São Paulo, não tem jeito. Clique aqui embaixo, faça sua matrícula no nosso curso para a Polícia Civil São Paulo e eu estou te aguardando nas aulas do curso, beleza? Tamo junto e para cima deles, até as aulas do curso da PCSP para você gabaritar. Até lá.